Pelo menos 49 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas em ataques em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Pois é, o ódio fez novas vítimas, rajadas, tiros, pedradas, linchamentos, ataques, violência física, psicológica, presencial, virtual. No mundo todo, as manifestações de ódio aumentaram assustadoramente nos últimos tempos. Os ataques aconteceram em duas mesquitas na Nova Zelândia, mobilizando toda a polícia e equipes de socorro. Quatro suspeitos teriam sido detidos. Em uma das mesquitas, um homem portando um rifle automático abriu fogo contra o grupo que rezava a fé muçulmana. Com uma câmara no capacete, o assassino transmitiu o massacre ao vivo pelas redes sociais. O material foi removido. Pela internet, o homem se autodeclarou australiano, adepto da ideologia de extrema-direita e xenofóbico. A primeira-ministra do país, Jacinta Arden, classificou os ataques como atos terroristas. Ela afirmou também se tratar de um dos dias mais sombrios para o país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.